Hoje eu irei mostrar pra vocês aqui, pra galera que tem dúvida, sobre como trocar os acordes no tempo da música, tá? Muita gente tem essa dúvida, principalmente quando eu edito e coloco aqui embaixo, bonitinho, sobre aqueles porcento que aparece após um acorde, como funciona, tá? Então, eu vou pegar aqui o quadradinho de dó, lá com 7, ré menor e sol com 7. Ok? Como que ficaria isso aí eu tocando nessa paletada aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Agora eu vou colocar aqui embaixo pra vocês entenderem mais ou menos como faz essa troca, tá? No primeiro compasso, o que é compasso? Compasso são essas barrinhas que dividem os acordes aí, tá bom? Então, um exemplo, aqui tá Dó maior, aí tem uma barrinha, aí tem por cento, aí tem outra barrinha, aí tem Lá com sétima, outra barrinha, por cento, outra barrinha, Ré menor, outra barrinha, por cento, outra barrinha, Sol com sétima, outra barrinha, por cento, e aí eu voltaria no Dó. Então ficaria assim, né, ó. Três e quatro e... Trocou! Lá com sétima. Trocou, Ré menor. Sol com sétima. Ok? Agora um outro exemplo, agora trocando um pouco mais rápido. Os mesmos acordes, tá bom? Se vocês repararem, não tem agora o por cento. Tem um acorde, barrinha, outro acorde, barrinha, tá? No caso aí, Dó, barrinha, tá? Barra de compasso. Lá com sétima, barra de compasso. Ré menor, barra de compasso. Sol com sétima, barra de compasso pra voltar pro Dó de novo. Vai ficar isso aqui, ó. Três e quatro e... Mais uma vez. Mais uma vez. Deu pra entender? Ah, desde quando aparece, no caso, tem um acorde, aí tem uma barrinha, que é a barra de compasso, aí tem outro acorde, aí mais uma barrinha, aí tem outro acorde e logo após esse terceiro acorde aparece o por cento. É só vocês repetirem o acorde anterior, o por cento é pra repetir o acorde anterior, tá? Então vai ficar assim, no caso, ó. Três e quatro e... Apareceu, ó. Repetir, ó. Só com sétima, repetir. Isso aí vocês podem fazer em outros tons também, tá? Pega o quadradinho de Ré, o quadradinho de Mi, de Fá, de Sol, de Lá, de Si e pratiquem dessa forma pra que vocês possam entender como funciona isso na prática, tá bom? Então vamos finalizar aqui com... Vou fazer um exercicinho aqui pra vocês acompanharem, tá? Três e quatro e... Três e quatro e... Tá aí pra vocês entenderem como funciona mais ou menos a troca de cada acorde dentro da música ou um exercício, tá bom? No caso aqui nós fizemos um quadradinho, tá? De Dó. Mas numa música não é nada diferente disso aqui, tá bom? Pra vocês entenderem mais fácil, tá? Tamo junto! Um abraço! Valeu!